Sanduíche 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 Conhecer 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 Talvez 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 Grande 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 Fique 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 Almoço 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 Pege 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 Rompas Rompas Chantar 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 Professor 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 Sanduíche 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 Conhecer 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 Talvez 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 Grande 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 Fique 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 Rompas Chantar Chantar Professor Professor Flor 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 Porta 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 Choro 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 Relógio 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 Ler 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 Leva 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 Virar 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 Corpo 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 Solgav 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 Escrever 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 Choro. Choro. Relógio. Relógio. Ler. Ler. Leva. Leva. VIRAR. VIRAR. CORPO. CORPO. SALGADO. SALGADO. ESCREVER. ESCREVER. VOLTA. 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 COELHO. 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 FRITAR. JOALHO. FRITAR. 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 MOVER. MOVER. mover mover sonho 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 comida 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 ons 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 atras 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 voa 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 saltar 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 volta volta Coelho Coelho Fritar Fritar Mover Mover Sonho Comida Comida Onde Onde Atrás Atrás Boa Boa Saltar Saltar Rã 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 Pat 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Compreendo 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 Compreendo. Triste. 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 Houve um. Houve um. Houve um. Houve um. Início. 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 Sentir. 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 Feliz. 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 Abrir. Abril. 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 PAD PAD Com licença Com licença Compreendo Compreendo Triste Triste Houve um Houve um Início Início Sentir Sentir Feliz Feliz Abrir Abrir Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Através 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 Boca 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 Aluna 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 Out Out Senhorita 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 Geleia 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 Pulgás 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 Polgar Ilfante 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 Seguro 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 Por aí Por aí Através Através Boca Boca Aluna Aluna Otono Otono Senhorita Senhorita Geleia Geleia Polgar Polgar Elefante Ilfante Seguro Seguro Fácil 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 Perto 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 Agora 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 Tires 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 Tocar 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 Mugees 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 Trabalhos 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 Puxares 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 Vender 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 Rocha 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 Fácil 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 Perto 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 Agora Agora Ter 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 Tocar 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 Morrer 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 Tocar Puxares Fácil Trabalhos Rocha Cão 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 Lento 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 Bode 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 Conjunto 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 Joelho Coalho 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 Pintura 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 Rico 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 Cão Cão Lento Lento Bode Bode Conjunto Conjunto Joelho Joelho Corre Corre Cedo Cedo Pimenta 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 Pintura Pintura Rico 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 Livro 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 Enviar Enviar Livro Enviar 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 Aguarda 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 Pai 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 Out 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 Frango 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 Amarbo 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 Futebol 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 Conversa 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 Caminhar 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 Livro Livro Enviar Enviar Aguarde Aguarde Pai 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 Alto 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 Frango 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 Amarbo 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 Futebol Futebol conversa conversa caminhar caminhar tio 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 vermelho 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 caderno 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 bebida 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 convite 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 família 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 golpe 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 nadar 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 pobre pobre pensar 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 tio 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 vermelho 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 caderno 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 bebida 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 convite 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 Nadar Pobre Pobre Pensar Pensar Avô 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 Serpente 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 Sujo 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 Elogio Elogio Sentar 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 Que ser Amanhã Que ser Amanhã Que ser Amanhã Que ser Amanhã Pergar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Mau 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 Avô Avô Serpente Serpente Sujo Sujo Ausente Ausente Elogio Elogio Sentar Sentar Café da manhã Café da manhã Pergar 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 Para trás Para trás Mau Mal Mal Fraco 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 Finum 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 Rato 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 Mandar 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 Tesouras 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 Perna 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 dança 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 Placa 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 Verde 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 Responda 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 Fraco Fraco Fino Fino Rato Rato Mandar Mandar Tesouras Tesouras Perna Perna Dança Dança Placa 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 Verde Verde Responda 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 Chapéu 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 Desculpa 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 Medicum 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 Médico Preencher 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Velho 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 Calça 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 Comer 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 Amor 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 Azul 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 Chapéu Chapéu Desculpa Desculpa Médico Médico Preencher Preencher Pedir Ampostado Pedir Ampostado Velho Calça 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 Comer Comer Amor 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 Azul Azul Dar 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 Restal 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 Vegetal Vegetal Dizer 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 Depois 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 D A Régua A Régua A Régua A Régua A Régua Manter 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 Wattes 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 VADES FORTE 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 CINZENTO 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 EMPURRAR 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 DA REGETAL 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 DIZER 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 Régua. Régua. Manter. Manter. Dados. Dados. Forte. Forte. Cinzento. Cinzento. Empurrar. Empurrar. Leão. 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 Comprar. 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 Pugaço. 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 Gato. 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 Verifica. 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 Passar. 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 A. 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 Vai. 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 Dedo. 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 Uralha. 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 Leão. Leão. Comprar. Comprar. Pugaço. Pugaço. Gato. Gato. Verifica. Verifica. Passar. Passar. A. 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 Vai. Vai. Dedo. Dedo. Uralha. Orelha. Grosso. 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 Ver. 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 Mão. 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 Sala de aula. 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 Sobrinha. Sobrinha. Sobrinha Sobrinha Boça 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 Faz 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 Chuteiras 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 Escolher 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 Cozinhar 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 Grosso Grosso Ver Ver Mão Mão Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sobrinha Sobrinha Bolsa 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 Escolher Cozinhar Cozinhar Visita 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 Presente 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 Estude 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 Osso 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 Peixe 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 Baixo 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 Porco 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 Barato 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 Doente 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 Pé 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 Visita Visita Presente 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 Estude 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 Osso Osso Peixe 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 Baixo Baixo Porco 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 Parato 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 Doente Duente Doente Pé P Trabalho 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 Por 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 Evô 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 Contar 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 Vulaibol 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 Muito 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 En em 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 chão 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 trabalhos trabalhos por por avô avô contar contar bané bané vulaibol vulaibol pescoço pescoço muito muito em em chão chão policial 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 doce cola 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 lição 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 gritar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Velozes 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 Bonita 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 Molhado 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 Queluroso 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 Policial Policial Doce Doce Cola Cola Lição Lição Gritar Gritar Com fome Com fome Velozes 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 Quiloroso. Colocar. 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 Preocupação. 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 Cachorro. 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 Escova. 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 Fidho do pé. Fidho do pé. Fidho do pé. de o gás de o gás de o gás de o gás com sede com sede com sede com sede quando 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 o gás o gás o gás o gás bombeiro bombeiro novamente 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 Colocar Colocar Preocupação Preocupação Cachorro Cachorro Escova Vido do pé Vido do pé Ligar Ligar Concedo Concedo Quando Bombeiro Bombeiro Novamente Novamente Assar 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 Dente Vente 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 Filha 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 Amarelo 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 Vesibol 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 Ótimo 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 Estômago 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 Clima Clima Toque 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 Assar Assar Dente Dente Filha Filha Amarelo Amarelo Vésibol Vésibol Ótimo Ótimo Estômago Estômago Lavar Lavar Clima Clima Toque Toque Conhecer 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 Cozinha 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 Segue 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 Ombro Ombro Anel 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 Crescer 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 Carne 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 Lindo 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 Seco 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 Castanho 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 Conhecer Conhecer Cozinha Cozinha Segue 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 Ombro 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 Anel Anel Crescer 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 Seco Castanho Castanho Esperança 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 Começar 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 Ponto 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 Frio 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 Peito 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 Darf 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 Costoleta 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 Transportar 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 Água 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 Vaca 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 Esperança Esperança Começar 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 Ponto 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 Frio Frio Peito 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 Transportar Água Água Vaca Vaca Feio 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 Açúcar 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 Filho 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 Preto 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 Mosca 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 Juquita 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 Bravo 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 Doces 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 Ferver 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 Venha 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 Feio Feio Açúcar Açúcar Filho Filho Preto Mosca 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 Juquita Juquita Bravo 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 Doces 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 Ferver 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 Venha 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 Bicicleta 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 Nublado 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 Pergunte-se 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 Tia 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 Gis 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 Terminar 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 Dirigir 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 Pão 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 Obrigado 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 Ensinar 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 Bicicleta Bicicleta Nublado Nublado Pergunte-se Pergunte-se Tia Tia Gis Gis Terminar Terminar Dirigir Pão Pão Obrigado Obrigado Ensinar Ensinar Urso 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 Vestem 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 Socorro 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 Olho 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 Mieze 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 Vai se Vai se Baixa Baixa Jovem 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 Reposa 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 Certo 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 Cavalo 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 Urso Urso Vestem 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 Socorro Socorro Olho Olho Mesa 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 Baixa 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 Jovem Jovem Reposa 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 Certo 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 Cavalo Cavalo Rápido 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 Batata BATATA CARNS DEPORCO CARNS DEPORCO CARNS DEPORCO CARNS DEPORCO Desenhar 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 Precisar 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 Mudança 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 Cotovelo 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 Fancho 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 Falar 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 Cor 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 Rápido 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 Batata Batata Carne Carne Porco Carne Porco Desenhar 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 Precisar 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 Mudança Mudança Cotovelo 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 Fácil Faz Falar Falar Cor Cor Vejo 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 Apagador 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sozinho 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 País 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 Azidar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Viver 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 Legal 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 Sobrinho 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 Vejo 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 Apagador Apagador Eu vou Eu vou Sozinho 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 País País Azidar Azidar Ficar de pé Ficar de pé Viver Legal Legal Sobrinho Sobrinho Saia 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 Cheio 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 Sorriso 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 Esperar 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 Pausa 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 Dormir 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 Encontrar 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 Difícil Erros 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 Somente 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 Saia Saia Cheio Cheio Sorriso Sorriso Esperar Esperar Pausa Pausa Dormir Encontrar 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 Difícil Difícil Erros 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 Somente 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 Enfermeira 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 Experimentar 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 Interruptor 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 Faca 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 Cofinho 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 Contagem 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 Cadeira 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 Ódium 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 Rir 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 Fora 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 Enfermeira 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 Interruptor Interruptor Faca 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 Cofinho Cofinho Contagem 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 Vrir Fora Fora Gravata 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 Mate 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 Pequeno 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 Longo 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 Leite 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 De volta Quente 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 Amiga 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 Pato Dentista 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 Gravata Gravata Mate 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 Pequeno Pequeno Longo Longo Leite Leite De volta De volta Quente Quente Amiga 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 Pato Pato Dentista Dentista Caro 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 Veja 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 Nariz 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 Gostar 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 Quer 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 Descansar 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 Chegar 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 Apreciar 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 Aprender 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 Embus ambos 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 caro caro veja veja nariz nariz gostar gostar quer quer descansar descansar chegar chegar apreciar apreciar aprender aprender ambos ambos ventoso 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 cortar 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 camisa 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 cantar 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 Mãe, 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 Mãe. Jardins Lógico, Jardins Lógico, Jardins Lógico, Usar, Usar, Usar. Lápis, 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 Tigre, 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 Tigre. Sentindo-me, 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 Ventoso, Ventoso. cortar cortar camisa camisa cantares cantares mãe jardins lógico jardins lógico usar usar lápis lápis tigre tigre sentindo-me sentindo-me chau 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 Obrigado.